A Operação Covid-19, realizada em conjunto com a Marinha do Brasil, o Exército Brasileiro e a Força Aérea Brasileira, em coordenação com os diversos órgãos e agências governamentais de saúde e de segurança pública, contribui com a prevenção e controle do coronavírus nos estados do Acre, Amazonas, Rondônia e Roraima. Por intermédio do comando do 9º Distrito Naval, as Capitanias Fluviais da Amazônia Ocidental de Tabatinga e de Porto Velho e demais agências subordinadas realizaram diversas ações de conscientização e prevenção à Covid-19 por meio de inspeções navais e barreiras sanitárias no interior. O 1º Batalhão de Operações Ribeirinhas realizou o 16º Estágio Básico de Defesa Nuclear Biológica, Química e Radiológica, que capacita militares a práticas de proteção e descontaminação biológica de áreas com focos no coronavírus. Nesta semana, o 9º Distrito Naval atuou na descontaminação dos prédios da Defensoria Pública do Amazonas e da Escola Estadual Almirante Ernesto de Melo Batista, como também do Clube do Trabalhador do SESI em Manaus. Uma comitiva do Comando Conjunto Amazônia visitou as unidades militares de fronteira no Acre, principalmente os Pelotões Especiais de Fronteira, Assis Brasil, Epitácio Holândia, Santa Rosa do Turuz e Plástico de Castro, como também os Destacamentos Especiais de Fronteira de Marechal Tamaturgo e São Salvador, a fim de verificar as atividades desempenhadas durante a Operação Covid-19, bem como as obras de infraestrutura que estão em andamento na região. Em Humaitá, no Amazonas, o 54 Batalhão de Infantaria de Selva apoiou a logística de distribuição de 340 kits de alimentação em terras indígenas da região. Em Roraima, a 1ª Brigada de Infantaria de Selva também auxiliou a distribuição de kits de alimentação para 25 famílias da etnia Yanomami, que estão em isolamento a 142 quilômetros a sudeste de Boa Vista. Durante esta semana, mais de 100 bolsas de sangue foram repassadas à Fundação Hospitalar de Hematologia e Hemoterapia da Amazonas. Aproximadamente 400 pessoas irão ser beneficiadas com essa doação. Esses foram os destaques do Comando Conjunto Amazonas.